Rapaz, não é que é idêntico? Se você já viu esse cara aqui, não parece com aquele cara da novela Os Mutantes? Sabe quem é? Que guarda dinheiro no colchão. Vou botar a foto aqui embaixo, ó. Rapaz, é idêntico? É brincadeira, velho? Deixou pra mim aqui, foi especialmente, foi? Nossa! Costumo comer na Nica, mas quando eu encontro essa aqui eu fico doido. Será que... Será? Será? Ô, não falei com você não. Será? C... C... Ué? Gosteira. Que onda desse cara, velho? Contou um sem graça. Gosteira, você nunca viu isso, essas coisas. Estão amanhã, tem até manteiga aqui, ó, pra facilitar a entrada. Olha lá, manteiga aí, ó. Fica gostoso, banana com manteiga, ó. Milagre, nunca mais já tinha visto. Tá engradeado assim. Você tomou banho, foi? Tô, hein? Na minha cabeça. Milagre? Eita, tá chovendo assim, meu Deus. Agora tá com ar-condicionado. É. 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 Luz acesa aqui fora, lá dentro. O que é que é que é que é isso? Televisão ligada. Rapaz, pode... Tira esse gato da sua casa, que é melhor, velho. Se alguém pegar esse gato aí... Quando eu passo pela aqui, eu sinto um barulho. Miau! Que é que tá iludindo seu marido assim? É ele mesmo. Calma, filho. Você vai passar mal desse jeito. Calma. Eu vou cair. Meu Deus do céu. Calma, irmã. Calma, calma. Vem cá. Meu Deus. Calma, calma. Meu Deus do céu. Dá um pouquinho desse abacaxi. Na boquinha. Você vai dar um pouquinho? Sua mulher não reclama, não, velho. Na boquinha, você tem certeza? Calma, vai. Bota logo na... Hum... Olha pra isso, ó. Você falou o quê, ó. Eu tô dizendo pra ela que quando ela aceitar namorar comigo, eu não vou dar esses biscoitos pra ela, não. Nem bube. Eu vou te dar espinca. Vou te dar escureto, que é gostoso também. Aceita, porque ele tá propondo comida. Comida. Mas... Mas não, pare com isso. Ela não quer, mas eu quero, viu? Nossa. E aí, nós dois? Não, não, não. Eu quero esse passatempo. Não, o que passatempo? Esse biscoitinho. Não, olha ele. Eu também te dou... Quem come biscoito sou eu. Então eu te dou a... E aí, eu te dou a... E aí, eu te dou a...